Bom dia, então é bonito. Tomei o banho, pessoal, olha que lindinho, olha, toda feliz. Eita, gostoso. O meu amor colocou meu carro pra fora já, pra mim, olha aí. Pedi pra ele, põe pra fora, já colocou. Nós vamos andar de bicicleta, meus amores. Vou pegar meu chapéu. O meu sonho já está se realizando. Andar de bicicleta, ser feliz, andar nas ruas, livre, confiando no meu rei, como eu sempre confiei. Cuidando também, é claro, tem que se cuidar, né, gente? Não vou misturar com muita gente, vou andar sozinha. Isso aí eu disse, nos campos da vida, e sendo feliz. Convido vocês a vir com a gente, vamos tomar sorvete. Prontas, meninas, vamos? Vamos andar por aí? Felicidade, hein, deixa a gente gata demais, hein? Eita mulher linda, eita mulher bonita! Já estou indo, no meu passeio, caminhar um pouco, se parecer, olhar a natureza. O Dirceu quer ir no sítio, eu estou com vontade de pegar ele de cipó. Eu estava indo lá pra frente, estou querendo tomar um sorvete, e ele quer ir no sítio. Vamos ver o que ele vai caçar no sítio. Estou muito linda, ele está com ciúme. Né, meus amores? Tudo ciúme, porque eu estou muito bonita. Lá vem ele, agora só falta saber que lado que ele vem. Ah, vem vindo um carro, Dirceu, cuidado! Marrei esse negocinho aqui, ó, que a menina mandou pra mim. Aí eu coloco o celular e não cai, o celular fica firme. E o tripé também, o tripé também, que é o parzinho daquele ali, tem um que a gente põe no braço. Eu gostei bastante. Aqui, onde você quer ir, depois nós vamos no campo, né, meus amores? Gostoso andar no campo, né? Andar um pouco por aqui, depois nós vamos lá tomar um sorvete. Ele queria ir no sítio buscar limão, mas é longe pra ir de bicicleta. Fiquei de moto. Demora chegar lá e hoje já é tarde, né, meus amores? Eita, gente, ó, tirar uma foto. Bonita essa natureza, né? Maravilhosa de Deus, pai. Que gostoso andar de bicicleta, né, meus amores? Eu amo andar de bicicleta, gosto demais. Olha aí, meus amores, que mundo lindo! Eu sou feliz, estou feliz, porque hoje eu quero olhar pra vocês. Pra vocês verem a beleza que Deus põe em mim, tanta alegria que eu estou. Vamos descer a descida, uh! Ai, meus amores, ó, nós estamos andando no campo. Tá vendo o tio seu ali? E eu ganhei a corrida, você perdeu, tio, você perdeu! O meu bicicleta corre mais do que a dele. Errei, ganhei! Uh! Na frente, sueli, luz que brilha! Atrás do Dirceu, em segundo lugar! Ganhou o quê? Ganhou um presente surpresa. Deus, a saúde é a melhor alegria. O presente maravilhoso é esse. Isso, pra ver como que ela tá, né, pra ela saber que eu tô bem. Que nós estamos todos bem, graças a Deus. Não vi mais ela. Certinho, eu vou pra casa das pessoas de idade, eu vou de máscara, né, aí eu vou lá ver ela. Bora, meus amores, andar um pouco, né? O sol tá maravilhoso, tá bem gostoso o passeio. Caminhar um pouco pela rua da cidade. Tá bem gostoso, o sol tá bem fresquinho. E o Dirceu continua vindo ali, sempre pra trás. Seu, você tá bom? O Dirceu vem vindo pra trás. Ó, homem, cadê tu? Ó, tava doido pra andar de bicicleta. Vem vindo ali. Agora vamos passar um pouquinho lá na Leonice, tomar um cafezinho preto dela, que eu tô com saudade. Obrigada, minha amiga, e já tô indo embora. Tchau, meu anjo. Tchau, vem com Deus. Amém, vem com Deus também. Gostoso, né, pessoal? Andar um pouco, se parecer, né? O dia hoje tá maravilhoso. Olha lá, o sol já tá se pondo. O chapéu, porque o calor já tá bom demais, fresca, porque o sol já se pôs. Já não tem mais sol, né? O chapéu era pra proteger do sol, mas não tem sol mais, né? Então vamos pra casa. Andar um pouco. Vai tomar sorvete, seu. Tomar o sorvete outro dia. Tomar o sorvete outro dia, que a Jane ligou, que eu tenho que abrir a porta pra ela editar vídeo. E trabalhar. Oi, irmão. Porque a chave tá comigo, da porta. Tem que ir lá. Você tá caixado a porta aí, seu? Então tá. Tem que ir lá, seu, pra levar a chave pra Jane, pra entrar pra dentro, nós tem que ir embora. Outro dia nós sai pra tomar o sorvete. Não é, meu amor? Tia maravilhoso. Eu já tô muito feliz. Só de ter andado um pouco, muito feliz, se alegre, feliz demais. Um pouquinho pra se parecer aqui fora, mas olha, pensa no fumaceiro que tá. O povo na minha cidade parece que é doido. Bota fogo no lixo, na beira da rua, nas folhas. Vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Vocês acham uma coisa dessa, gente? Com o tempo seco desse, uma falta de ar. Tem 10 fogueiras. Uma falta de ar que a gente anda e o povo ter coragem de botar fogo no lixo na beira da rua. Vocês acham uma coisa dessa? Vocês acham uma coisa dessa? As pessoas que têm problema de respiração passam mal com isso. É preguiça isso daí, colocar fogo no lixo. É, a pessoa que põe fogo no lixo. Põe fogo no lixo na beira da rua. Isso é uma tremenda, uma preguiça. Uma preguiça de montuar as folhas. Eu acho que é isso. Vamos ver se dá pra ver. Nós temos que ir lá na frente. Olha lá, meus amor. Três fogueiras. Três fogueiras aí, ó. Olha quem, mano. Vamos lá pra perto pra eles ver. Essa não tem lei nenhuma. Todo mundo faz o que quer. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Porque tava passando aqui só Jesus, pra ter misericórdia. Para o fogo no lixo, porque esse povo não tem amor, nem consciência. Quem passa aí pra fazer caminhada, tá todo mundo reclamando disso. Das pessoas que põem fogo no folha na beira da rua. Fumaceiro. Pensa que tá pegando fogo no mundo, não é. É o dono da casa, deve ter apanhado fogo nos lixos, tudo de em volta da casa deles. É o fumaceiro, mas tá pegando fogo no mundo. Pra que isso, gente? Meu Deus. Cadê o amor do povo? Olha, essa cidade, a de Mar e Luz. A rua da cidade que a gente passa, né? Pra fazer caminhada, o pessoal sai das suas casas, fazer caminhada, hora dessas. Aí o pessoal põe fogo na beira da rua, assim, nos lixos, nas folhas. Né? E vira esse fumaceiro aí que vocês tão vendo, ó. Tá vendo? Só na cidade daqui de Mar e Luz acontece isso, que eu nunca vi isso em outro lugar. Chateada com a falta de ar que eu sinto quando o pessoal põe fogo na beira da rua, desse jeito. Muito chateada. Ai, meu Deus. Eu tô tão chateada aqui com essa cidade que só Deus na causa. Tô com vontade de ir embora daqui. Um pouquinho, que a Diany acabou de comer. Esses dias atrás ela não tava bem de saúde e tava sentada. Comeu sentada. Falei, vamos mandar um pouquinho, fia, lá fora. Porque pra descer a comida. Não vai ficar editando vídeo se você não tá bem. Mesmo que não põe vídeo, né? As pessoas vão assistindo os antigos. Aí eu trouxe ela pra andar um pouquinho aqui fora, gente. Pra melhorar a circulação do corpo, pra que desça a comida. Que eu não quero que ela fique com essa dor que ela sente na cabeça só editando vídeo. Porque o importante é melhorar a saúde, né, gente. Aí nós resolvemos andar na frente de casa aqui um pouquinho. Dar uma andadinha na frente de casa. Mas tá um fumaceiro, um fedor de fumaça, um ar ruim, gente. Mas é horrível o ar. Sabe aquele ar fumacento? Tá por causa daquele fogo lá atrás. Se a coleta não passar, colhendo as folhas, catando os matos, deixa lá. Não querendo que nós botar fogo em tudo. Se não é fogo, põe fogo em todas as montanhas de folha que tá nessas ruas. Vai pegar fogo na cidade inteira, gente. O pessoal vai passar mal, às vezes, falta de ar. Não é, Jane? Faz mal, pois nós mesmos é o que mais passa mal. Eu sinto falta de ar. Só botar fogo no lixo, eu passo mal. Não consegui respirar direito, fico doente. A Jane também, passei mal no caminho. Fui, tava filmando, nós tivamos fazendo uma caminhadinha, eu e a Jane. Aí só de passar perto lá, já voltei embora passando mal. No dia seguinte... Uma caminhada de bicicleta, meus amores. Caminhando pra movimentar o corpo. Peguei as coisas que tudo precisa. Eu peguei o... Deixa eu ver. Primeiro eu tenho que... É... Vou fazer uma caminhada. Tô levando o álcool. Tudo as coisas certinho. Se eu resolver passar na academia da terceira idade, que eu não tô querendo passar lá, não. Tô querendo só andar de bicicleta. Dar uma rotinha pra mexer com o corpo. E voltar pra casa. Que a gente daqui a pouco tá em casa. Andar é bom, né, meus amores? Fazer uma caminhada. Mexer com o corpo. Pra poder manter a vida no ritmo. Bom dia, minha linda. Bom dia abençoado. Meus amores, agora... É sete da manhã. Sete e dezenove. De manhã. Bem cedinho. Acordei cedo. E tô indo fazer uma caminhada. Isso é bom, meus amores. Andar um pouco. Graças a Deus que a gente pode andar, né? Vem aqui que você já vê o mais bonitinho. A bicicleta é mágico, sabe? Gostoso demais. Você anda, você distrai, você olha a natureza. Você aproveita as visões. Ai, que você vê. Que gostoso, né, gente? Que maravilhoso andar de bicicleta. Eu recomendo pra vocês, minhas gatinhas. Dar uma volta de bicicleta pela manhã e outra pela tarde. Num lugar bem seguro, né? Aqui é bem tranquilo. Mas deve ter o lugar de fazer caminhada, né? Na cidade. Os amores. Agora eu vou pegar as ruas dos coqueiros. É uma rua bem bonita. E vou... Passar lá. Por perto da casa da Leonice. Mas não vou chegar, não. Caminhada não pode estar parando, né? Eu sempre paro. Mas não pode estar parando a caminhada. Perto da casa do seu Tito. Acho que vou passar uma passadinha lá pra ver como é que ele tá. Tô com saudade dele, gente. Eu sinto falta. Do seu Tito. Do abraço dele. Acho que era o único abraço que eu recebia de uma pessoa assim. Que eu senti o abraço do meu pai. Era do seu Tito. Nunca mais podia abraçar ele. Faleu linda. Eu também sinto saudade. Abraço de mãe também. Na caminhada e passando por aqui. Cheguei na casa do seu Tito. Vou só dar uma olhadinha e voltar. E minha caminhada. Coisa linda, meu Deus. Tá tanta saudade. Tô aqui de Baraharpo sentada e ele tá lá, ó. Olhando com essa beleza linda que ele tem. Né, meu amor? Minha diapé. É. Você quer? Vou arrumar uma bicicleta pra você. Desse homem lindo, ó. Olha aí. Se arrumando. Já lavou o rosto. E tá penteando o cabelinho. Eu ponhei em zoom. Na, na... Eita, bonita. Olha aí que cabelo mais lindo, Jesus. Que lindo. Cadê a flor? Não vou entrar não. Outra hora eu venho pra nós tomar um café. Vou ficar aqui debaixo da árvore te olhando a sua beleza. Observando tanta beleza. Ai, meu amor. Isso aqui já é uma saudade, sabe? Eu vim ficar olhando pra eles. Ai, meu Deus. Meu amor, eu trouxe o álcool. Oi. Trouxe o álcool hoje, ó. O vidinho tá quase cheio. Agente secreto hoje. Soa todo o óculos. Você não enxerga nada. Só se tiver sem máscara pra usar o óculos. Eu carrego. Eu gosto tanto desse óculos. Esse óculos é o mais velho que eu tenho. Gente, tá até, ó, embaçadinho. Mas eu tenho ele guardado. Eu perdi esse óculo na casa dos outros. Ia lá buscar. Ele guardava pra mim. Esse óculo deu uma história. Pra mim, eu tinha só pegado com esse óculo lá e meu óculinho. Eu andava todo canto com esse. Aí eu tenho um novo de marca. Dois novos de marca. Que eu paguei caro. Comprei a prestação. Os dois que eu tenho. Mas eu não saio com ele. Porque eu tô com medo de perder nos caminhos. Aí eu saio com esse aqui. O outro eu tô deixando pra... Pra ir pra praia com ele. Ir pra praia e usar lá na praia. Só que tem cuidado também, né? Ainda abre a porta ou a janela. Venha ver quem é que eu sou. Eu tô pelada. Eu tô pelada. Olha o shot. Tô não, meus amores. É por causa que ela acha que tá frio. Tá frio, Franinda? Tá frio? Eita, então eu tô pelada com o frio. Fazer uma caminhada. Porque pra mexer com o corpo. Porque senão a gente fica parado. Só fica engordando. Tchau, meu amor. Fica com Deus. Beijo. Não vale, não? Aí, gente. Que não vale, não. Chegar só pro lado de fora. Conversar pro lado de fora. Não entrar. Tchau, princesa. Vem embora. Tá um vento. Hoje tá ventando, hein? Vem pra casa. Meus amores, a gente tá fazendo tapioca pra nós. Bem deliciosa. Hoje é... Agora é de manhã. Agora é nove horas, né, Jenny? Eu fui fazer caminhada. Mas eu já voltei. A Jenny chegou. E nós tá fazendo uma tapioca deliciosa. Vocês querem um pedaço? Hum? Vou mostrar pra vocês. Que delícia, ó. Tem queijo, presunto, tomate e... Mussarela e orégano. Então, essa aqui é uma crepioca, feito com ovos. E é uma delícia. É forte, meus amores. E é fitz também. Viu? Olha aí, pessoal. Ele abaixa a perninha. O tripé parece um bichinho. Tá certo ou tá torto? Ele tá com meiazinha, fitz, é? Meus amores, quer um pedaço? Abra a boquinha. Que delícia, meus amores. Cadê o garfo e a faca? Já não passa pra mim, fazendo um favor. Tomando um cafezinho aqui. Garfo e faca? É que eu tenho que ensinar as crianças do canal a ter bons motos. Agora não tem faca nessa casa. Comprei três. Mas já tinha uns, meus amores. Tá tudo com cimento. Ai, meu pai. Vou pegar essa aqui mesmo. Só fazer assim, moço. Me empolgou, já era. La gota nova. Aí, meus amores. Com muita educação e... Gostosura. Gostosura. Ó. Hum. Bom dia, minha princesa. Um beijo no coração. Deus que abençoa todos nós. Glória a Deus. Desistir jamais. Vencer sempre. Rumo à dieta. Dieta. Ué? Tô de dieta. Não tá fit, não. Eu tô. Você falou que não tô. Eu sei, eu tirei 70% do que eu comia. Eu comia em dobro. Meus amores, o cafezinho. Gostoso. Abençoado. E graças a Deus, né? Agora, movimentar o corpo pra queimar a caloria. Né? Movimentar. Limpa a casa. Movimenta. Limpa o quintal. Movimenta. Pega a enxada e carpe um pouquinho lá fora. Movimenta. É assim, meus amores. Só não pode ficar muito tempo sentado. É. Tem que movimentar a vida. Pra manter a forma. No filme, o impossível, meus amores. E tô aqui ralando o coco pra me fazer uma cocadinha. Eu vou usar um coco só. Porque não tem mais outro. Comprei só um. Né, meus amores? Aquele homem que vendia quando eu era criança. Olha a cocadinha baiana. Quem não come, fica doido. Mari Luiz vendia. Marido da dona Chiquinha. O povo que assistiu esse vídeo vai lembrar. Olha a cocadinha baiana. Quem não come, fica doido. Ele andava na rua assim, falando. Então, eu vou fazer essa cocadinha. A mãe falou pro Maira que não quer ele aqui. Onde ele tá? Tem jeito. O Maira não obedece. A gente tá aqui, pessoal. Deitada. Tava editando o vídeo agora. E ela almoçou e tá descansando o almoço. Comeu virado de feijão com arroz. Carne cozida e salada. É a comida dela. Não quis nem mostrar. Porque ela virou lá o feijão no meio do arroz. E fez um manzungar e comeu. Então, eu vou fazer. Vou ralar o coco. Depois eu mostro pra vocês os processos. E agora eu vou ralar ele. Cortei ele. Bati. Ele caiu as cascas. E eu vou ralar. Olha aí. O tanto que já tem. Vai dar bastante, né? Já nós vamos botar deitada. Deitada. E filmando aqui. ralando o coco. Olha. Deu bastante. Um coco grande. Deu tudo isso aqui, meus amores. E eu ralei num ralo desse aqui, ó. Esse ralinho que tem um monte de lugarzinho especial pra ralar o que você quer. Então, tá aqui o coco. Eu vou fazer uma cocada deliciosa. Convido você a assistir esse vídeo até o final pra ver como que ficou. Uma deliciosa cocadinha baiana. Aqui em casa tinha um povo que vendia. Aqui em casa não. Aqui na cidade tinha um povo que vendia. Um senhor de idade. A mulher dele fazia, ele vendia. Eles passavam na rua. Olha a cocadinha baiana. Quem não come, fica doido. Olha a cocadinha baiana. Quem não come, fica doido. Era assim. Aí nós ficávamos doidos pra comprar. E tinha vezes que a gente comprava. Nem toda vez tinha dinheiro. Mas nós adorávamos a cocada da dona Chiquinha. O marido dela que vendia. Então, hoje eu tô fazendo a cocadinha baiana da dona Chiquinha. Dona Chiquinha fazia uma cocada muito gostosa. E hoje eu vou fazer a cocada dela pra mostrar pra vocês a delícia que fica. Primeira coisa é ralar o coco. Vocês já viram que eu ralei. O filme lá, gente, ela fez sopa do jeitinho que eu gosto. Eu gosto de sopa assim, ó. Bem, bem ralinha. Com esse macarrãozinho aqui molinho. E eu vou comer mais um pouquinho. Já comi, vou comer mais. Tô me recuperando ainda, gente. Aos poucos, tá? Dessa vez o negócio foi feio. Vou comer mais um pouquinho. De sopinha que minha mãe fez. Ela tá assistindo o filme ali, o final do filme, né, mãe? O Impossível. Diz ela que vai fazer uma cocada baiana. A gente vai usar o coco ralado. E a água de coco. Pra fazer uma cocada deliciosa. E açúcar, né? Açúcar é uma canequinha de açúcar. Daqui a pouco eu falo sobre açúcar. Então vamos colocar dentro da panela o coco. Vai dar bastante, hein? Eu pensei que não ia dar, não. Um coco só, com coco grande. Deu tudo isso. Olha, a panela quase cheia. Olha. Água de coco. Coloca um pouco de água de coco. Mais ou menos um copo de água de coco. Uma canequinha de açúcar. Uma canequinha e meia de açúcar. Começam a mexer, ó. Vai uma canequinha de açúcar, né? Uma canequinha, ó. Já coloquei o... O leite, água de coco. Agora põe pra cozinhar. Aí eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Todo o processo dessa delícia aqui. Eu coloquei o que? Água de coco que eu coloquei. E açúcar. Pra fazer o doce é assim. Aí deixa dar o ponto certo, aí tá pronto. Quase pronta, meus amor. Olha que delícia que tá ficando. Quase no ponto. Quase no ponto. Tô esperando eu fazer o doce, meus amor. Caso que há pouquinho tá pronto. Vou dar uma limpada nesse fogão ainda. Fiz uma sopa tão gostosa pra Jane, meus amor. Tá quase pronta. Fazer o doce agora. Tá ficando uma delícia. Olha que gostoso. Piquinho, oi. Gente, você vai atorar, gente. Ainda bem que tinha... Água de coco pra fazer. Ainda bem. De mexer, meus amor. É importante mexer. Porque se deixar o doce sozinho, ele queima. Viu? Já avisaram vocês. Já lavei a louça. Só falta limpar o fogão. Tá vendo? Tem que secar o cardinho pra ficar bom, ó. Meus amores, o doce já tá no ponto, ó. Porque já secou toda aquela água que eu coloquei, água de coco, ó. Secou tudo. Então, já tá no ponto já. No ponto de tirar e colocar no prato. Olha. Terminou, ó. Agora eu vou virar ela aqui na forma. Hum, que delícia. Tô com vontade, hein? Muito delícia mesmo, esse doce. É a cocadinha da dona Chiquinha. A cocadinha baiana que não come fica doido. Vamos passar a vendendo. Eu ficava louquinha pra comer. Ele falava assim? E não tinha dinheiro. Ele falava. Olha a cocadinha baiana que não come fica doido. E eu ficava doida, querendo. Ai, mãe, dá o dinheiro. Mãe, eu quero contar. Que gostoso. Tô com vontade. Ela não tinha dinheiro. Ela ficava pouca. Um dia aí pra te dar. Eu quero, mãe. Me dá logo. E tinha dia que eu comia. Tinha dia que não. Tinha dia que alguém comia um pedaço e dava pra nós. Que hora que a gente vai comer? Daqui a pouco. Quando esfriar e nós cortar. E nós dá pro pessoal do canal que corta. É de cortar? É de cortar. Esse é o doce. Agora vamos esperar esfriar. Esfriou. Nós corta. Tá? Esfriou. Nós corta. E nós vamos comer junto com o pessoal do canal. Né? Cicadinha deliciosa. Nós vamos comer junto. Ai, sabe o que eu tava falando aqui, meus amores? O que vocês têm de ir atrás aqui em casa foi tão difícil pra mim. O marido tava querendo ir embora com medo de pegar corona. Achando que eu tava com isso, né? Nós brigando. Ele ficava perto, longe de mim. Tô falando esses dias atrás. Hoje não. Hoje, coitadinha. Ele tá tão bonzinho. Hoje ele viu que tem que ser unido. E a filha querendo morrer. Mas Deus abençoou que a filha sarou e o marido se converteu. Mudou o jeito. Tudo tá na paz. Em nome de Jesus. Eu tomei posse da benção. Glória a Deus. Aleluia. Agora é esperar a chave que vai chegar nas nossas mãos. Depois da luta vem a chave. A chave dá benção. E eu tô esperando a chave aqui em casa. Dá benção. Gente, a minha mãe disse que a cocada tá pronta. Tá uma delícia. Vamos ver. Vamos cortar? Ai, meu Deus. Que vontade. Tá uma delícia, né? Vamos lá. Vamos ver se ficou igual a calcadinha baiana. Ó. Dá pra fazer pra vender, hein? Se querer vender, igual a dona Chiquinha fazia. Olha, gente. Nossa, que delícia. Gostou? Desde ontem que eu tô falando que eu ia pegar esse coco e fazer uma cocada, você falou... Pode não. É porque eu não quero aquela cocada com água de açúcar. Não. Coloquei leque de coco. Água de coco. Porque são aquelas cocadas de açúcar seca. Não. Essa é molhadinha, gente. Gostosa. É porque eu só vou fazer. A cocadinha da dona Chiquinha, a mulher que fazia, chama dona Chiquinha. Tirou a foto. Tô comendo um pedacinho aqui. Tô pensando em uma delícia que ficou, meus amores. Sabe por que que eu fiz? Porque eu parei de comprar chocolate. Em casa não tem doce nenhum. E eu disse, eu adoro a doce. Nem enquanto come um pedacinho. Ele não come demais, né? E a Jenny? Aí eu comprei o coco, né? Falei, ah, eu não vou comer o coco não. Vou fazer a cocada. Aí fiz. Olha que delícia, ó. Olha que gostosa, ó. Olha como é que ela ficou, essa cocada. Muito boa, meus amores. Vocês querem um pedacinho? Se vocês tivessem aqui, eu dava. Bom, meus amores. Tô fazendo janta. Tô fazendo janta. Tava tomando suco de beterraba. Tô fazendo remédio pra mim, tá de aí. Mas tão saudável. Tô fazendo comigo aqui. Algo nas prantas. Tô organizando a casa pra tomar um banho. Trajando carninha frita. Olha que delícia. É pouca, porque tá muito cara a carne. Então, cada um pega um pedacinho. Feijão. Tá delicioso o feijão. Arroz. Ô, delícia. A sopa de cedo que eu fiz pra Jane. Gostoso. Vamos jantar, meus amores? Aqui em casa hoje. Olha a delícia, ó. Gostoso. Boa tarde. Junto com boa noite. Eu e a Jane vamos fazer uma caminhadinha, meus amores. Andar um pouquinho pra esparecer. Ó o meu porta celular de ponhar no braço. E a máscara tá aqui. Se precisar, eu já uso, né? Mas não vai andar uma andadinha naquela rua morta ali, que não tem ninguém. Nós duas andando. O pessoal andava um pouco, né? Pra esparecer. Eu falei pra Jane. Faz uma caminhada, Jane. Ela jantou, almoçou. Fiz o remédio de beterraba pra ela. Tá comendo bem, né? Pegando saúde. Graças a Deus. Agora nós vamos caminhar pra saúde melhorar. Então é bonita e feliz. Tá caída ali? Caiu o dia da chuva. Quantos meses? Dois meses já, né? Tem que pedir pra minha amiga lá, esposa do prefeito, mandar os trabalhadores que trabalham recolhendo na coleta, pra passar recolhendo as árvores, as folhas. Que tá precisando, né, Chá? Uns dois meses que ele não passou aqui. Acho que não, acho que tem certeza, né? Nós estamos precisando aí, gente. A política vai começar de novo, mas nós estamos aqui ainda, hein? É meu chinelo da sorte. Como que você consegue andar com isso? Meu chinelinho da sorte, ó. Quando eu saio com ele, eu fico mais assim feliz, sabe? É, olha, o Chá, me fazendo caminhada. Eita, os meninos bonitos, olha. Olha, eu sou muito chá. Olha, meus amor, uma capinha que a Vânia, né, gente? Que a Vânia mandou pra mim. Põe o celular aqui atrás e coloca no braço. Eu vou com ela, vou me ponhar agora. Gordinha. Ô, tia, eu tô meio fazendo ginástica e comendo fit e tô gordinha ainda. Ah, não tem jeito mais não, posso sargar, então. Tá sendo fitness, mãe? Não, posso sargar, não tem jeito mais não. Se não me emagrece, acho que é o jeito, é madeira. Né, Chá? Não, mãe, não tá gorda, não. É o jeito de falar. Igual a Laini falar com a Olivia. Ah, sim, tô tanta saudade da Olivia, Mariana. Assim que eu comprar um carro, tá eu na bolinha, indo pra lá, atrás das minhas netas. Vou mesmo, eu vou que vou. Se Deus ir comigo, eu vou. Né, Chá? Deus vai preparar um carro. Preparar um carro e andar junto comigo. Eu quero que ele ande junto comigo, daí eu consigo. Né, Chá? Uhum. Poxa, não, chegou mais outro dia. Nós temos que agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Sobrevivemos esse calor horrível. É, mais um dia nós estamos aqui, glorificando a Deus, agradecendo por esse dia maravilhoso, né, gente? Nós esteve, né? Hoje, comemos bem, nós vivemos bem, graças a Deus. Ali é coamo, pessoal. Não estranha aquela coisa, não, que é tudo agrícola. Deve ter feijão e milho ali. O pessoal falou, você não tem medo de andar aqui. Aqui não é perigoso, não. Só se a pessoa tiver muito dinheiro. Nós não trouxemos nem um real. É, hoje foi melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje. Glória a Deus e amém. A Ana está ali no meio do campo. E nós já vamos voltar, né, pia? Nós já estamos voltando. E, olha só, lugar gostoso. Sou eu e a Jane. Nós duas aqui nessas ruas. Aqui. Andando, né, tchau? Vamos pra casa. Pô, mãe, vai lá pra ver que eu estou gorda, gente. Eu estou inchada. Estou com a cara bem inchada, né, mãe? É, nós é meio fortinho mesmo, com natureza. O braço é grosso. Mãe, você sabe que está inchado o meu rosto. Mas não, e nunca foi fino mesmo, tchau. Mãe, não rela. Não te adianta. Então, meus amores, beijo de boa noite. Nós estamos indo pra casa, meus amores. Continuar a nossa vida lá em casa, dormir. Nossos aposentos. E torcer pelo dia da manhã ser melhor do que hoje. Porque hoje foi maravilhoso. E agradecer hoje o que Deus deu pra nós. E orar pro dia da manhã, né? Então, nós vamos pra casa. Vamos pra casa, meus amores, também? Tem umas roupas bem bonitas. A mulher trouxe e eu estou experimentando. O que vocês acharam dessa? Primeiro look para dormir. Tá bom, Chama? Tá, eu já dei mais uma roupa peculiar pra dormir. Agora eu vou experimentar este. Dá um monte. Tenho que tirar umas minhas, que eu já estou cansada delas. Vou pegar essas aqui, que eu já não estou muito cansada, né? Então, eu vou experimentar, Chama. Dá um pausa aí. Tá bom. Eu vou vestindo no dia a dia. E quando eu vestir uma roupa diferente, aí eu falo pra vocês que eu ganhei. Que a mulher trouxe pra mim. Aí o dia que eu vestir, eu falo, né, Jane? Que eu vou vestir esse monte de roupa aí. Vai dar um trabalho danado. Só estou experimentando aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Boa noite, meus amores. Eu não experimentei tudo pra vocês verem. Mas vocês vão ver. Quando eu ir vestindo, aí eu falo pra vocês. Tá? Com o dia que eu estiver linda demais, eu falo, essa aqui foi minha amiga que trouxe. Então, nós foi fazer caminhada. Eu e a Jane, voltamos. Estamos aqui, batendo papo, a moda antiga. Nossa televisão não funciona por causa que a antena fica toda hora pulando. Aí parece um monte de cor na TV. Mistura as cores, assim. Aí não funciona a nossa TV. Tem muito tempo já, né? Assim. Aí a do quarto... Não está instalada pra funcionar. Está só no... Ô, Jane. Não tem antena lá do quarto. Só a Wi-Fi. Só a Wi-Fi. Não tem antena lá do quarto. Nós estamos em moda antiga ainda. As coisas chegam bem devagarzinho. Vamos lá, Jane. Eu vou ter ali com a Jane. Um beijo e boa noite, meus amores. Fiquei tão feliz com a roupa que eu ganhei, pessoal. Só fiquei tão linda. Serviu certinho. Tchau. 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 Tchau.